Ajoelhado diante do mal, avançado a vontade e reinar Correço desdescendo e quebrado os compassos, se não me te encontro, tô lá Ajoelhado diante do mal, avançado a vontade e reinar Tocardo minhas estrelas, cercado por velas, imploro o meu Deus se cantar Já se passando o incontável, sentindo o meu bisnoite, sentindo calafruz Se ainda não sentiu, não tô respirando, eu tô me empolgando Alguém me salvou do meu sonho mais doentio, as profundezas da minha frente O meu recado se torna ruína, se é mais ruína, se torna um engano Justo eu cantando, só a loucura pode me enxergar Cala da minha mulher e eu foco, meu senhor Façadas minhas ruínas, meu altar interior Eu tô me ouvindo, meu pai de mim, minha irmã me passam riso, meu filho Azoite, minha irmã, eu fiz aqui pra mim Dá pra você, eu não sei o meu Deus, não me sei que eu levei, mas eu não adeceria lhe atual Eu demands o meu ser por fim Mas é o destino, o lão está em minhas mãos Em solidão, com meu fracasso, só me resta esperar Ajoelado diante do mal, eu faço chata a vontade, Renan As águas se acalmam, mas tempestuoso meu coração volta pro céu Ajoelado diante do mal, eu faço chata a vontade, Renan Pega as minhas costas, minha alma e com a carne eu aguardo e você desperta Ajoelado diante do mal, eu faço chata a vontade Legenda Adriana Zanotto